Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antônio Borja aqui falando. E hoje, no vídeo de hoje, vou trazer aqui um assunto muito importante, que é vantagem de ser afiliado digital 2022. Então, vamos dar início à primeira parte do vídeo sobre vantagem de ser afiliado digital 2022. Primeira parte. Eu não sei se você já é afiliado, já vende produtos, como está afiliado ou não. Mas fica aqui na íntegra, nesse vídeo aqui, até o final. Eu vou te explicar aqui alguns detalhes sobre afiliado e a importância de ser afiliado em 2022. Beleza? Então, é importante salientar a chance de trabalhar a hora e o local que desejar. Além de não precisar fazer grande investimento quando estiver começando o seu projeto na internet. Às vezes você quer começar um projeto, algo para alavancar a sua renda, enfim. Mas aí você se depara com alguns projetos por aí que exigem grande investimento. E no caso de hoje aqui que eu vou te explicar, são projetos que você não vai investigar em investimento, ou talvez nenhum investimento. Mas é tempo e mais vontade de aprender a trabalhar pela internet. Beleza? Então, a primeira vantagem é que você não precisa de grande investimento para começar o seu projeto na internet. Beleza? E a segunda vantagem é liberdade. Você tem liberdade para montar as suas próprias estratégias. Cabe ao afiliado definir seus próprios planos de vendas. Você que planeja, como você vai vender, enfim, entendeu? Você é dono do seu negócio. Você vai selecionar seus meios de divulgação e estabelecer o tempo que vai usar numa ação escolhida. Nessa modalidade de negócio, não há um chefe para exigir de você ficar te perturbando, te cobrando, colocando norma, colocando régua. Não há chefe. O chefe é você mesmo, entendeu? Então, é isso. Você não vai ter chefe para exigir uma performance ou dizer como você tem que fazer ou como tem que trabalhar. Enfim, né? A terceira vantagem é que com pouco ou nenhum investimento inicial, você pode iniciar seu negócio. Para dar o pontapé inicial na área filial digital, não é necessário fazer aquele investimento. Ficar investindo. O mais natural é apenas se cadastrar em uma plataforma de programas de afiliado e ganhar uma boa comissão nas suas vendas. Então, é isso aí. Para início, você não precisa investir nada. Zero custo. Você já pode começar a dar um pontapé na sua área de trabalho e trabalhando como afiliado. Você vai numa das plataformas da vida aí, que é a Hotmart, que é muito famosa, Monetize, Eduz. Você vai lá e faz um cadastro. Se afilia e começa a divulgar a um produto que você se afilia lá para você ganhar suas comissões em venda. Beleza? Aí você começa a divulgar nas redes sociais aí. Você já começou o seu negócio. Seu investimento. Depois, mais para frente, você pode ver como é que você faz para investir, para acelerar mais o negócio. Mas, a princípio, é isso aí. Beleza? É isso aí. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui e um link para você adquirir gratuitamente o e-book que ensina como trabalhar com marketing e afiliado digital. Gratuitamente. Clica no link aí, ó. Coloca seu e-mail e receba seu e-book agora mesmo. Grátis. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.